Estão abertas as inscrições para o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Podem participar alunos do ensino médio, de graduação, mestrado, doutorado e especialistas na área. Serão premiados artigos científicos e redações que estimulem a avaliação e argumentação sobre a desigualdade entre homens e mulheres. Os prêmios são computadores, bolsas de estudo e R$ 10 mil para investimentos em projetos de promoção da igualdade de gênero, dependendo da categoria. Inscrições até 28 de novembro no endereço igualdadedegênero.cnpq.br